MÚSICA ...tá valendo Londrina e Coritiba, valendo pela 22ª rodada... O Coritiba vai se enrolando, tentou chegar, Igor Leite botou a bola na frente, Nara chutou fraquinho, Igor Leite, a bola vai entrando pra fora! Perde uma grande, uma gigantesca chance, a equipe do Londrina... A equipe, bola com o Reed, pode até riscar o Reed! A área, Thaleson vai correr também, Igor, levantamento do William, Igor, Jesus! GOOOOOOOL do Coritiba! 13 minutos, primeiro tempo de jogo, de novo na bola parada, o time chegou com perigo, o garoto 18 anos de idade! Falta cobrada rapidamente, o Luigi limpou para até chutar, o Luigi! Bola na segunda trave! O time do Londrina, Pirambu na primeira trave, levantamento, ele tentou, a bola passa, joga no tempo... Jogo autorizado, lá vai ele, Diogo Matheus na cobrança com desvio, é escanto! De primeira, reclama de mão, o time do Londrina, que volta até a posse de bola com o Anderson de muito longe... Agora sim, acaba de apitar o Zé Mendonça da Silva, bola rolando... Trabalho de formiguinha, 36 anos de idade, calor das 11 da manhã, agora pouco mais de meio-dia, hora Brasília... A bola é do Diogo no levantamento, vai chegando o William Matheus, de cabeça bem colocado demais... Com os dois lá no jogo, hein? E olha, olha o que acontece nesse momento, saiu vendido, vendido o Lucas Costa, de fato, não faz uma boa partida, estava parado há um tempo o Lucas... Olha o que acontece, tentou se antecipar, já tinha um cartão amarelo, a prudência nesses casos... Na área, Rafinha deu uma cavadinha, o William Matheus está na área, fez o cruzamento, segundo a trava e bola na pequena área... Olha o que faz, deu mole, vai entrar na área, jogada perigosa, Anderson Leite... GOOOOOOOL do Londrina! Anderson Leite, número 5, empatando o jogo e com um homem a menos nesse segundo tempo, que mole, deu lá atrás... Chega Igor Vanderlei, Vanderlei na pequena área, César para fazer a defesa e ninguém... Até arriscar, Vanderlei limpou sozinho na área, para a direita, Vanderlei, o chute saiu... Por daqui e dali, falta de ir muito longe, bola quicando, Muralha para espalmar a bola para o lado, parece que o goleirão do Curitiba não esperava... Bola ganhou ainda mais velocidade com o kick gramado um pouco seco, Muralha sentindo nesse momento a escanteio Londrina... Talisson, Leopassos ganhou, pode virar o jogo o cara a cara, Leão! GOOOOOOOL do Londrina! Léo Passos, 46 minutos, segundo tempo de jogo... O Londrina com um jogador a menos, vira o jogo no seu estádio contra o Corinthians...